E aí meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como eu tinha saudade de dizer E aí meus amores pra vocês Eu tô um pouquinho ausente aqui no YouTube Vocês sabem disso Eu postei anteriormente o vídeo da minha avó Que chegou aqui em Portugal Tanto que eu vou gravar hoje pra vocês Contando como é que a minha avó veio pra Portugal Porque muita gente lá no meu Instagram Perguntou, gente, como é que eu consegui A entrada dela aqui em Portugal Então fiquem ligadinhos que durante essa semana Ou na próxima semana vai sair um vídeo Explicando pra vocês como é que eu fiz Pra conseguir a autorização de entrada Aqui em Portugal, tá? Não foi fácil Mas o motivo desse vídeo não é pra falar sobre isso É pra falar, gente, desse queridinho aqui, ó Que eu ganhei de presente de Natal do mozão O iPhone, gente 11 Pro Não é o Pro Max, tá? Mas é o 11 Pro Eu queria o Pro Max Mas, mas, mas Não era a minha prioridade, tá? O 11 Pro Max é muito grande E eu já tava muito habituada Ao meu antigo Que é o X normal, né? Não é nem o Max Então eu, pra mim O 11 Pro Tá perfeitamente bem E eu ganhei de presente de Natal Mano, mas não é Natal ainda Eu sei, gente Mas ele já adiantou o presente de Natal Por quê? A gente não sabe como é que serão as nossas vidas Daqui em diante, não é mesmo? Porque a gente vive uma instabilidade Devido a isso do Covid Então a gente nem sequer sabe Se vamos conseguir sair das ruas Na época do Natal Devido, né, gente A pandemia E aqui em Portugal Se vocês não acompanham Os números já tão subindo bastante E a gente tem novas medidas Novas regras agora Mas isso também não é pra falar disso Esse vídeo não é destinado a isso É pra mostrar Esse meu queridinho pra vocês E, gente, é o seguinte Eu tinha o X, né? Que é esse daqui É... Não era o XS Não era o XS Max Era apenas o X E ele já saiu o quê? Tem pelo menos 3 anos Que eu tenho esse telefone Porém, o meu XS Tá em perfeito, ótimo estado Só que eu já precisava De uma ferramenta Um pouquinho melhor Pra poder gravar vídeo Pra vocês Pra poder editar vídeo Pra poder falar com vocês Nas minhas redes sociais Postar vídeos no Instagram Enfim, gente Uma ferramenta um pouquinho mais Avançada de trabalho pra vocês E com mais qualidade E surgiu essa oportunidade De comprar o iPhone 11 Pro E eu tô muito feliz Tô muito satisfeita Eu ganhei ele na sexta-feira Então hoje é segunda-feira Foi sexta-feira à noite Então praticamente Eu tenho só dois dias Utilizando o 11 Pro Mas eu já notei Uma diferença muito grande Principalmente, gente No carregamento Pensa em um telefone Que carrega assim, ó A velocidade da luz Muito rápido mesmo Mas antes de eu continuar Falando sobre as belezas E as coisas boas Que eu já percebi nele Eu vou mostrar ele pra vocês Eu queria que esse vídeo Tivesse sido um unboxing Mas a verdade É que eu não resisti Eu não quis esperar Abrir com vocês Em primeira mão E eu já abri ele Porém eu gravei um vídeo No sábado Os homens vão gravar um vídeo Pra mostrar pra vocês Assim, tudo que tem nele Então eu vou colocar o vídeo Aqui pra vocês assistirem Pra vocês verem Como é que é a caixinha por dentro Como é que é as coisas Tudo que vem No telefone Tá? Beleza? Assistam o vídeo E eu já volto Pra falar com vocês Gente, eu acho Que essa nova caixa Do iPhone Tá um babado Esse fundo preto Deixou bem destacado Assim, o telefone em si E eu acho Que tá lindíssimo O designer A Apple sempre arrasa No designer, né? E esse é o momento Que todo mundo espera Pelo menos eu Sempre espero esse momento Ai, é uma sensação Tão Uou Assim, bem Pelo menos eu me sinto assim Não sei se quem tem iPhone Também tem essa sensação Ou se sou eu Que sou uma pessoa Empolgada demais Gente, eu já tinha aberto a caixa Então ela tá meio bagunçada Tá? O iPhone já tava usado Mas veio basicamente Tudo que veio nas caixas anteriores Apenas o carregador Que é diferente, né? Agora temos um carregador Bem diferente do anterior Veio um pouquinho mais gordinho Do que o anterior Mas eu achei bem fofinho Praticamente veio tudo A única coisa, gente Que eu achei que não veio Fiquei triste Foi o plug do auricular, gente Não veio dessa vez Fiquei muito triste E, claro, gente O iPhone Ele é muito lindo Tem um designer muito bonito Esse dourado Eu acho que deixou O telefone, assim Simplesmente maravilhoso Talvez por ele ser Um pouquinho fosco, né? E depois as partes brilhantes Do lado Ele é simplesmente lindo E eu apaixonei É um fosco brilhante Algumas coisas mudaram, né? De posição nos novos iPhones Comparado com o anterior Mas eu acho que, assim O design em si São bastante semelhantes Porém Totalmente diferente Não sei como explicar isso Pra vocês Mas é bem diferente Apesar do X Ele ser mais brilhante Eu gosto mais Do efeito do 11 Pro Eu acho que é muito mais bonito Deixa um design mais agradável Em relação ao peso Eu acho que o iPhone 11 Pro Ele é um pouquinho mais leve Que o iPhone X Mas nada, assim De diferente Agora vocês estão vendo aí, gente O cabo, né? Vocês conseguem ver Que é um pouquinho diferente Do anterior E acho que é aí Que faz a diferença toda Por isso é que ele é mais rápido Ao carregar E eu achei, assim Muito, muito bom Foi uma melhoria grandiosa Vem normal Tudo que vem no iPhone, né? Naquela caixinha Vem o clipe pra gente abrir Vem aqueles manuais Que a gente nunca lê Enfim, gente Vem as coisas normais Que vem no próprio iPhone Vocês vão me perguntar Vocês vão me perguntar assim Mas, Manu O 12 acabou de ser lançado Por que você não comprou o 12? Gente, é o seguinte O 12, na verdade Aqui em Portugal Saiu o 12, o 12 Pro E agora vai sair O 12 Pro Max No dia 13 Ele já tem disponível Supostamente Nas lojas Mas, na verdade É que é o seguinte, gente Aqui em Portugal O senhor na loja Falou pra mim Que só entregaram Um 12 Pro Até hoje Eles não conseguiram entregar Não sei se é verdade Não sei se ele quis me enganar Só pra eu poder comprar o 11 Pro Enfim Não sei Mas, a realidade é que Não tá Tá esgotado Lá no Jumbo A gente comprou no Jumbo Só tinha o 12 normal Não tinha o 12 Pro E pra esperar, gente Eu tava assim, sabe Pensando Poderia esperar? Poderia Mas, depois que eu vi Algumas coisas falando Sobre o que vinha nele O que não vinha Fiquei um pouquinho desanimada Confesso pra vocês Que me desanimou A parte de não vir carregador Não vir auricular Ele só tem o cabo normal, né Do carregador Enfim Eu preferi o 11 Pro Não me arrependo De ter escolhido o 11 Pro A minha versão É de 64 GB Porque também, gente Estava esgotado O de 256 GB Que é o que tá disponível Na versão do 11 Pro Mas, enfim Também Não é por aí que eu vou Porque Eu tinha um de 256 O meu X Ele é de 256 GB E se eu disser pra vocês Que eu gastei 40 GB Em 3 anos Isso quer dizer Que é suficientemente 64 GB Ótimo pra mim Então, eu não vou usar Muito mais Eu tava dizendo pra minha mãe Assim Provavelmente agora Só porque eu tenho Um Reduzido Eu vou gastar Muito mais GB Mas, vamos lá ver Não é mesmo Nada que não possa Passar para o computador Depois Enfim, gente O telefone está aqui Eu sei que vocês estavam Ansiosíssimos Para ver em minha mão Sim, eu vou baixar aqui Um pouquinho a luz Para vocês conseguirem ver Gente, essa lindeza Tá aqui Como ele é perfeito O carro Ele é muito, muito, muito lindo Ele não é ao quadrado Apesar que Quando as pessoas Olham pra ele Pensam que ele é ao quadrado Mas, não é ao quadrado Tá, gente Olha só Que lindo Eu mostrei pra vocês No vídeo, né Vocês conseguiram ver Bastante ele Até comparei O formato dele Com o X Olha só, gente Que coisa mais linda Eles dois juntos São maravilhosos Mas, eu ainda Prefiro Esse daqui Eu acho que esse daqui Gente Tá um babado E vocês conseguem ver Que a maçã Ficou numa posição Diferente agora Nessa versão aqui Ela é aqui em cima Agora tá aqui embaixo Não faço ideia Por que é que a maçã Desceu Mas, eu acho Que ela tá um arraso Olha que babado, gente O senhor na loja Eles disseram Que não fazia ideia De quando é que eles Iam começar a distribuir O 12 Pro O 12 Pro Max Porque, gente Tava assim Impossível De conseguir Eles não tem nem estimativa De quando é que vai chegar Não faço ideia Qual foi a jogada de marketing Dessa vez da Apple Não faço a menor ideia Mas, na verdade É que eu preferi escolher Esse daqui Peguei esse Tô feliz Satisfeita Até agora Dois dias E meio de uso E eu sou super mega Satisfeita Como eu disse no início do vídeo Muito rápido De carregar, gente Eu deixo a bateria gastar Até o fim E coloco pra carregar Hoje, por exemplo Eu já coloquei ele Pra carregar cedinho Quando eu acordei Porque eu deixei Com 5% de bateria Então, quando eu levantei Eu coloquei pra carregar E ele levou cerca de Mais ou menos Uma hora e meia Pra carregar Assim, que eu tenha Me apercebido, tá? Mas, como eu tava com 5% E nos primeiros minutos De carregamento Foi pra logo 40% Eu fiquei assim Chocadonei Como assim 40% de bateria Já tá desse tanto Gostei Aprovei E acho que Arrasado nessa parte Porque a gente fica esperando Horas e horas E horas E esse computador Agora que tá abrindo a internet Gente, sério Ai Apple Melhora um pouquinho Não Pode ser? Vocês vão contribuir comigo? Pro meu cenário? Não Vai Não Ah, vai Ah, vai Ó, já tem novas atualizações Como assim, gente? Esse negócio vive atualizando Gente, mas enfim É, eu queria mostrar pra vocês O telefone Eu acho que ele é muito lindo Eu acho que ele foi Um babala de telefone E gente, vai ter muitos vídeos aqui Comparativos com o iPhone 11 Pro E o iPhone X Depois eu posso trazer Comparando esse daqui Com o 7 Plus da minha mãe Posso trazer esse daqui Comparando com o XS Max do Mozão Enfim, vou trazer mais vídeos pra vocês De comparação do iPhone Eu espero muito que vocês gostem Esse tipo de vídeo Porque eu sou assim Gente, antes de eu comprar ele Né, antes de eu ir buscar esse telefone Eu vi muitos vídeos aqui no YouTube Porque eu gosto muito de vídeos de telefone Ponderei muito ter comprado o Xiaomi Mas, ainda bem que eu não comprei É, o senhor da loja disse Por favor, não faça esse erro É, não sei se deveria ter feito Se não deveria ter feito Tive um pouquinho decepcionada com a Apple Mas, passou, tá? Quem usa iPhone Sabe as diferenças de iPhone E claro que quem usa Android Que tá habituado com Android Também sabe as melhores funcionalidades que eles têm Não vou dizer que Ah, o iPhone é o melhor Não, gente, tá? Porque eu ponderei muito, muito, muito Mesmo comprar o Xiaomi O Xiaomi 10 Mas, lá eu desisti Assisti muitos tutoriais de vídeos Da Xiaomi Só que tava muito difícil Eu conseguir encontrar nas lojas Então, eu desisti Olha que ele não tava com o preço, assim Muito diferente do iPhone, não, tá, gente? Porque eu tive a ver esse daqui Com o da Xiaomi A diferença era, tipo assim De 79 euros Né, o Xiaomi Mi 10 Então, não era, assim, uma diferença muito grande Para o produto em si Mas, fiquei mesmo com o iPhone Estou muito satisfeita Já são o segundo dia e meio, né? Como eu disse Que eu estou utilizando E até agora Estou, ó Amando iPhone iPhone Você é o amor da minha vida Não, mentira, não é Gente, brincadeiras à parte Mas é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Gente, comenta aqui embaixo Comenta o que vocês querem ver De comparação desses aqui, ó Desses dois aqui Quais as comparações vocês querem que eu faça Eu tenho um 5S antigo Oh, meu Deus Esse daí Eu vou até ver se encontrou ele Peraí Onde é que eu... Ah, tá aqui, peraí Gente A nova versão do iPhone O 12 Vem para lembrar Essas belezas aqui, né Quadradinhas Olha só, gente 5S Esse é de 16GB Nem tem memória Enfim Mas os novos iPhones É para lembrar A memória desses lindos telefones Antigamente Isso aqui era um auge na altura, né Olha a diferença, gente Do meu antigo Olha esse Olha só, gente Esse daqui tá sem bateria Mas depois eu vou ligar ele Pra poder fazer uma comparação Que comparação inútil Essa, mas tudo bem Uma comparação com esse daqui, tá E vou fazer uma comparação Com esse aqui também Os três Vai ter uma comparação de vídeos Pra vocês verem a diferença De um para o outro Óbvio que, claro, né, gente O mais novo vai vencer A gente até pode se surpreender, né Mas pelo menos No que consta A questão de imagem Eu acredito que o novo iPhone Tem uma melhor imagem Com certeza Muitas outras coisas Que eu vou trazer pra vocês Nos próximos vídeos Então se você gosta Desse tipo de vídeo Já sabe, né Dá aquele like gostoso Tô parecendo um fantasma Dá aquele like gostoso Se inscreve, gente Aqui no canal Comenta Que é pro YouTube saber Que vocês me amam Até os haters Podem comentar, tá Eu deixo É só comentários bons Por favor Então é isso Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau